Eu não sei se vocês se lembram de Do fado da Bohemia e da Ramboia Era o maior amigo mais fiel Do fado da Bohemia e da Ramboia Tinha orgulho nas pardas, nas jardecas No chapéu alfadista e lenço à faia Fazia praça e na horta seca E morava na rua da Talaia Fazia praça e na horta seca E morava na rua da Talaia Sabia a vida íntima amorosa Dos faias bailarinos e da laguia Mas numa diretriz impriosa Não contava a ninguém o que sabia Mas numa diretriz impriosa Não contava a ninguém o que sabia Morreu de pobre sustinho a quem o fado Deve a laipos de vida e de fogo As rádios deu a céu ao ser decorado E as quiseiras são do alquilador As rádios deu a céu ao ser decorado E as quiseiras são do alquilador E as quiseiras são do alquilador A CIDADE NO BRASIL